O universo da DC já tá precisando urgentemente de um reboot já faz muito tempo. E mesmo com os anúncios do James Gunn, vocês hoje vão conhecer como eu consertaria o meu DCU e recomeçaria do zero com a estrutura base dos filmes da Marvel Studios. Então antes de mais enrolação, bora pro vídeo! Vamos começar já com Superman Homem do Amanhã. O filme literalmente seria a história do longa animado, mas levado pros cinemas e com o vilão ainda sendo parasita. A diferença mais drástica é a duração do longa, bem maior. Ou seja, a gente teria dois núcleos no filme inteiro, o de Smallville e o de Metrópolis. No núcleo de Smallville, a gente acompanharia um pouco da rotina escolar e do crescimento do Clark, o seu treinamento na Fortaleza da Solidão e ele ganhando o primeiro traje da sua mãe. No núcleo de Metrópolis, a gente veria o seu estágio no planeta diário, a sua primeira semana de atos heróicos, conhecendo o Caçador de Marte e junto vencendo o Lobo. Eu já decidi que teria realmente que ser o Jess Momo, porque não existe outro ator que pode fazer uma versão melhor do que isso. E mais pra frente, com a ajuda do Lex Luthor, eles venceriam o Parasita. E a cena final poderia ser realmente a entrevista com a Lois, onde ele ganharia o título de Superman. Seguindo agora pra apresentação do meu Batman, começamos com o ano 1 de Bruce Wayne como o Vigilante de Gotham. Adaptando o quadrinho de mesmo nome escrito por Frank Miller, Batman Ano 1, acompanhamos tanto Bruce Wayne em sua busca por um símbolo, quanto James Gordon recém-chegado combatendo a corrupção da polícia de Gotham, explorando a dualidade dos personagens, ações duvidáveis e escolhas que definiriam o futuro do meu universo da DC. No final, o Batman e o Gordon se tornariam parceiros e veremos o começo das habilidades de detetive do Batman sendo exploradas, com ele investigando o passado de antigos membros de uma super equipe dos anos 40, a Sociedade da Justiça. Agora chegamos em Mulher Maravilha Linhagem de Sangue, que tem o objetivo de contar uma história que na essência seria bem parecida com o filme de 2017, mas as diferenças já começam com o ano em que se passa, ou seja, 1945, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E sim, pode-se dizer que ela ter entrado na luta ajudou bastante e o conflito acaba mais rápido, tá bom? Ao conhecer o Steve Trevor, ela sairia da Ilha Paraíso e iria para os Estados Unidos, onde ela conheceria a Sociedade da Justiça, liderada na época pelo Senhor Destino, Wesley Dodds, famoso Sandman, e a Star Girl. E a Diana, além de aprender, ela poderia também pôr em prática suas habilidades de líder estratégica. O vilão seria o primogênito, o primeiro filho de Zeus que foi banido e jurou vingança de seu pai e irmãos. E a Diana ainda seria uma das filhas de Zeus na minha versão, e por esse motivo, ela estava na lista do próprio irmão. No fim da luta, o Jay Garrick, o Flash, se sacrificaria para parar uma bomba, e a Diana venceria o irmão dela. Agora no futuro, veríamos que Diana se casou com o Steve e viveram feliz, mas pelo fato dela não envelhecer tão rápido, ele teria se mudado para um asilo de idosos e poder ser visitado por ela quando quisesse. A cena final, obviamente, seria a Diana iniciando uma luta com a vilã giganta. Chegamos agora no filme do Flash. Um filme de origem, com comédia e muito drama, inspirado pelas primeiras temporadas da série da CW. Ou seja, veríamos o seu relacionamento com Iris West, que evoluiria com o passar do filme, e o seu vilão seria o Mestre dos Espelhos. O Barry aprenderia algumas habilidades, por exemplo, os tornados, a vibração molecular, congelar o tempo e correr sobre a água. E ele vem sendo o Mestre dos Espelhos, e a Iris conquistando seu sonho de se tornar uma repórter, e começando um relacionamento sério com o Barry. Para a cena final, o Barry poderia ir para a Metrópolis ver uma suposta invasão, que ligaria diretamente com Superman 2. Partindo agora para o espaço, vamos falar agora da primeira aventura cósmica, que seria Lanterna Verde e o Primeiro Voo. Um filme de aventura espacial, na mesma pegada dos filmes policiais, como por exemplo, Máquina Mortífera, onde teremos a apresentação de Hal Jordan na Terra, com seu encontro com a Binsura em coisa de 15 minutos no máximo. Porque é para a gente ir logo para o planeta de Yoha, ao começar o treinamento de Hal com o Sinestro. O filme focaria muito mais no treinamento de Hal Jordan, e levaria cerca de pelo menos uns 4 anos. O que, na verdade, nesse meio tempo aí, o que começou com uma relação de aprendiz e mentor, se tornaria, aos olhos de Hal, uma amizade. Durante as sequências, também teríamos algumas cenas de investigações, com eles entrando em bares, onde viríamos diversas raças. No fim do segundo ato, o Hal e o Sinestro derrotariam juntos o Ser Paralax. E após a vitória, o Sinestro trairia a tropa das Lanternas Verdes, e tentaria convencer o Hal a se juntar a ele, prometendo ser o braço direito. Mas, a lealdade de Hal aos Guardiões do Universo seria muito maior. E assim, no terceiro ato, Hal Jordan lutaria com seu antigo mentor e amigo e o venceria, provando ser merecedor do título de Lanterna Verde. E assim, no final, seriam os Guardiões encarregando ele de ser o protetor do Setor 2814, e permitindo seu retorno para a Terra. Mas antes de continuar, já tá gostando do vídeo até agora? Então se inscreva no canal e compartilha com seus amigos de Senautas, pra que esse canal cresça mais ainda. E caso você não tenha visto ainda meus vídeos falando sobre Madame Tia, por favor, dá uma olhadinha. Provavelmente quando eu estiver postando esse vídeo aqui, já vai ter lançado já faz um tempinho já, provavelmente. Agora, voltando pro vídeo. Agora, vamos pra primeira continuação do meu universo cinematográfico. Não poderia ser outro senão do Batman. Na mesma pegada de The Batman, com elementos do Seven, a gente teria Batman Coração de Gelo. O longa nos levaria agora três anos depois do primeiro filme. Um Batman já com uma galeria de vilões já estabelecida já. Entre eles, a gente poderia citar o Chapeleiro Louco, o Espantalho, a Era Venenosa e o Pinguim. E é claro que o vilão do filme seria o Senhor Frio. A trama da Nora Freeze seria mantida e seria bem mais desenvolvida. E o acidente do Freeze tornaria algo bem mais trágico até. Além de termos o Bruce conhecendo o Dick Grayson ainda como um garoto de 10 anos e presenciando a morte da família do Dick no atentado do Tony Zuko no circo. No fim, o Batman venceria o Mr. Freeze, levaria a Nora para a Gwen Enterprises com o objetivo de estudar essa doença e encontrar um tratamento. E a cena final poderia ser talvez o Batman revelando o teu conhecimento dos eventos de Smallville e Metrópolis ao invés de chegar a fundo. E compartilhando com agora o Dick Grayson como Robin que ele sabia a identidade secreta do Superman. O próximo filme está mais para um filme do Caçador de Marte do que uma sequência do Superman. Mas como ele que atrai mais bilheteria, isso não quer dizer que o marketing focaria só no Superman, não. Desde os trailers, já se veria claramente ser um filme de desenvolvimento do Caçador de Marte. O filme se passaria cerca de 3 anos após os eventos do primeiro filme. Com o Superman já estabelecido em Metrópolis, com vários vilões já vencidos. Por exemplo, o Metálogo, o Lex Luthor e até mesmo o Mongu. O John Jones contaria sua trágica história de ser o último marciano e é claro que o Superman se empatizaria com ele. O vilão do filme seria na verdade a raça marciana branca, responsáveis por levar a extinção à raça de John e que estavam prestes a invadir a Terra para poder matar ele. Os dois heróis lutariam com a raça para proteger Metrópolis e o mundo. E no meio da batalha, o Flash apareceria oferecendo ajudar. E assim, os três venceriam os invasores. Na cena final, o Flash manteria contato com o Superman e o Caçador e a vitória dos heróis ecoarianos com os fins do espaço e teria conexão direta com o mega-evento que fecharia esse capítulo 1. A próxima sequência agora da Mulher Maravilha, onde viríamos a Diana já com seu panteão de vilões já recheado. Doutora Veneno, Cisne Prata, Giganta e também obviamente o Doutor Psycho. Um elemento presente na trama seria que a Diana ouviria de um oráculo que ela deveria passar por testes feitos pelo próprio Zeus para provar sua lealdade aos deuses. A Diana encontraria uma forma então de retornar à ilha paraíso, mas ao chegar lá, a sua mãe, a Rainha Hipólita, diria que a feiticeira Cersei pretendia invadir a ilha e tomar um artefato mais poderoso que as Amazonas guardavam, a Caixa de Pandora. A feiticeira chega à ilha e consegue ressuscitar a Medusa e para que ela possa ser derrotada, a Diana se cega e derrota tanto o monstro quanto a feiticeira. A sua visão, ela é restaurada por magia, como uma recompensa de passar por essa prova do seu pai. A Diana retornaria então ao mundo dos homens com uma heroína amazona e agora em posse do jato invisível. E a cena final seria ela partindo para a metrópolis em direção a um ataque que se ligaria direto com o próximo filme. Chegamos agora ao Mega Evento que fecha esse primeiro capítulo do meu universo cinematográfico. Liga da Justiça se passaria apenas alguns meses após a invasão marciana de Superman 2, Batman 2 e Mulher Maravilha 2. E algumas pessoas com certeza vão ver as semelhanças que tem com a animação Crise nas Infinitas Terras. Até porque o vilão do filme seria o androide Amazos. De início, o filme começaria com o Lex Luthor e o Professor Ivo criando o Super Saudade Perfeito. E o resultado, obviamente, seria o Amazos. Um androide capaz de replicar as habilidades de outros seres, que em teoria poderia curar a doença terminal do Ivo. Mas por conta de um suposto erro de programação, ele criaria consciência própria e começaria a destruir Metrópolis. A destruição seria tamanha que heróis como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Caçador de Marte, Lanterna Verde e a Mulher Gavião se uniriam pela primeira vez. O conflito acabaria com eles perdendo e a batalha final, eles venceriam convencendo o ser que ele poderia explorar as estrelas e assim descobrir o seu propósito. E seria revelado pra gente que esse suposto erro na sua programação era, na verdade, o Lex Luthor tentando criar o robô para matar o Superman. Mas o ser teria evoluído fora do controle dele. Amazos pouparia a vida de Lex Luthor no fim das contas e ele partiria para o espaço. E é claro que o Luthor seria preso e o Professor Ivo morreria por conta de sua doença. Os heróis chegariam à conclusão de que o mundo poderia contar com uma super equipe para protegê-los das ameaças que sozinhos eles não poderiam derrotar. Batman aconselha Diana a ser a líder, por já ter sido parte de uma super equipe nos anos 40. E a sala da justiça, o lugar onde poderiam se unir para discussões e estratégias para futuras batalhas, é criada. E a cena final seria ele se apresentando ao mundo como uma poderosa Liga da Justiça. No primeiro pós-crédito, Hal Jordan fala ter sido convocado pelos Guardiões do Universo para uma missão e ele ficaria a tempo de ir mais longe da Terra. No segundo pós-crédito, veremos um evento de caridade onde o Flash e o Superman apostariam uma corrida para saber quem é o mais rápido do mundo. E esse é o final do meu primeiro capítulo, gente. Caso você tenha gostado, por favor, não esqueça de deixar um like para você me motivar a trazer a segunda parte. É muito trabalhoso gravar esse tipo de conteúdo porque eu tenho que escrever tudo de antemão, ainda mais tem a parte da edição. Então eu peço muito para que vocês deixem o like para vocês também se inscreverem e compartilharem esse vídeo com amigos de vocês que são fãs do ADC e queriam ver um universo completamente diferente. Então eu deixo vocês por aqui, fiquem com Deus, fiquem agora com meus últimos vídeos, falou, valeu e tchau, tchau.